Você tem vergonha de ser uma pessoa mais ansiosa que a média das pessoas que você conhece? Você tem vergonha de apresentar os sintomas muitas vezes em situações que podem até deixar você mais constrangida? Se sim, responde pra mim aí nos comentários que eu quero saber quantos de vocês se sentem assim. Muito difícil isso, né? Uma sensação muito ruim. E conversando sobre isso com uma paciente essa semana, paciente muito querida que provavelmente vai ver esse vídeo, não foi só com ela que eu já conversei sobre isso, mas com ela eu falei vou fazer um vídeo sobre isso exatamente porque acredito que muitas pessoas devem se sentir assim. E se você se sente assim, essa conversa é sobre isso. E se é sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e inscreva-se aí, ativa o sino, pra que você possa ver os próximos vídeos que podem te tirar dúvidas e ainda assim olhar os outros com conteúdos que já podem te ajudar a tirar outras dúvidas e a lidar melhor com esses sintomas. Bom, a vergonha de ser uma pessoa mais ansiosa pode estar associada a diversas coisas. Está associada especialmente a muitas vezes não se sentir uma pessoa muito compreendida pelos outros. Porque explicar ansiedade é muito difícil, não é? Explicar muitas vezes o que está sentindo é muito complicado. Porque às vezes você sente um mal-estar, você sente uma sensação ruim que muitas vezes nem na consulta você consegue descrever. Já aconteceu isso com você? De não conseguir descrever uma sensação de peso na cabeça, um formigamento que já passou, ou umas coisas que surgem repentinamente, um gelado no corpo, algo assim, e que por ter já passado e por ser muito rápido, até você se confunde com os sintomas. Muitas vezes explicar o que se sente na angústia é de fato muito difícil. E aí você fica envergonhada de repente as pessoas não conseguirem compreender e mesmo assim você está sentindo e não estar bem naquele ambiente que você está, mesmo com pessoas que você confia. Eu entendo isso. E esse vídeo é exatamente para dizer que eu entendo isso que você sente. Muitas vezes a vergonha pode estar associada a uma ida ao pronto-socorro que você se sentiu super mal, sentiu toda aquela palpitação, sensação que algo ia acontecer, sentiu falta de ar, achou que precisava de um atendimento porque o problema é cardíaco. Você chega no pronto-socorro, fica na espera, quando chega a hora do seu atendimento, aquilo já passou. E aí você fica envergonhada, tanto com quem te atende, com o médico que te atendeu, quanto com o seu familiar que levou. Porque parece que você estava tendo uma coisa da sua cabeça, né? Como as pessoas costumam dizer, como se fosse menos grave ou menos ruim o fato de ser algo emocional. E dizer que é coisa da cabeça muitas vezes é uma estratégia de minimização. Mas a gente deixa para lá e ignora as pessoas que usam isso como minimização, né? Apesar disso causar muito sofrimento. Então essa vergonha pode estar associada ao fato da crise passar rápido, mas o sofrimento ser intenso, de você achar que teria um problema real cardíaco e chega lá não é. E que bom que não é, né? Mas eu entendo que você se envergonha com isso. Também, muitas vezes, alguns pacientes me dizem que se sentem envergonhados porque parecem ser pessoas fracas, que não sabem lidar com situações de uma pressão maior. Olha, eu queria te dizer que isso não é porque você é uma pessoa fraca. Não tem nada a ver com isso. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com as situações. Pessoas que não expressam o que estão sentindo, não conseguem mostrar ali em um determinado momento o que estão sentindo, não significa dizer que elas são mais saudáveis do que você, que tem uma manifestação de sudorese ou de taquicardia. Não significa isso. Acontece que a forma como um quadro se apresenta para você pode, sim, ser mais constrangedora, como, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade social, que fica com suor na camisa, em uma situação de exposição, que, inclusive, tem medo de alguém perceber isso. Essa situação é mais explícita e, portanto, faz com que a pessoa se sinta envergonhada. Mas não é culpa sua que isso acontece. Aliás, vamos tirar de lado essa ideia da culpa. Pessoas têm quadros diferentes, têm manifestações diferentes e têm histórias de vida diferentes. A principal coisa que você precisa entender é essa diferença não te torna mais fraco. Essa diferença não te torna alguém inferior àquele que não tem. Aquele outro tem outras coisas, porque todos nós temos questões. Muitas vezes, também, a sensação de ter vergonha tem a ver com, muitas vezes, a pessoa achar que não é capaz de passar por outras situações, porque, às vezes, a família ou alguém que está do lado já sabe que ela faz tratamento e usa, inclusive, desse conhecimento para, em uma situação de raiva, dizer já tomou teu remedinho hoje? Que gera mais irritação. Porque a ideia de já tomou teu remédio hoje ela é irônica e, ao mesmo tempo, extremamente desrespeitosa. E aí, você fica evitando até de expressar aquilo que sente, se contendo, muitas vezes, naquilo que está sofrendo e até evitando de procurar ajuda em um momento de aumento, de exacerbação dos sintomas, porque você fica envergonhado, porque você, às vezes, depende daquela pessoa ir com você. Mas essa maneira que essa pessoa que ironiza ou diz já tomou teu remedinho lida tem muito mais a ver com a dificuldade desta pessoa de lidar com as fragilidades do outro que, muitas vezes, ela ama, inclusive. As relações têm muitas coisas entrelaçadas, né? E, às vezes, os pacientes até dizem Ah, ninguém me entende. Inclusive, eu fiz um vídeo ano passado sobre isso. Vai estar aqui no card, né? Se você não se sente compreendido. Muitas vezes, essa dificuldade do familiar, né? Do parceiro, da parceira de compreender tem a ver com a dificuldade dele de ver você dele ou dela de ver você numa situação de fragilidade. Então, é a parte de quem está sofrendo também compreender. Apesar de, muitas vezes, você estar em maior sofrimento. Essa situação de vergonha, ela também tem a ver com o constrangimento de parecer uma pessoa instável. A paciente que eu falei pra vocês, né? Que, muito recentemente, me mandou um e-mail falando disso. Ela falava disso, de que parecia que não podia passar por nada, de nada mudar, porque ela tinha vergonha das instabilidades. Já falei pra ela que não precisa sentir vergonha disso e que o fortalecimento da maneira como lida vai acontecendo à medida que se entra num processo terapêutico, à medida que você entra em tratamento e digo isso pra você também. Esse canal é pra você se entender, pra você compreender tudo que se passa e tudo aquilo que você sente e se sentir com muito mais força pra saber que a culpa não é sua, que a informação que você adquire te dá mais força mesmo, né? fica mais robusto pra entender peraí. Isso que está acontecendo tem uma explicação. Como tem uma explicação à pessoa que trata por hipertensão, como tem uma explicação à pessoa que trata disfunções da tireoide, que trata alergias, que trata diversas outras coisas, o seu não é menor. e assim como essas pessoas não se sentem culpadas por seus diagnósticos, você também não precisa. Porque a gente vive em um modelo e estrutura social de tanta rigidez que ter qualquer tipo de instabilidade que seja mostrada no que diz respeito às emoções parece fraqueza. como se tivéssemos que estar sempre bem 100%, porque isso sim mostra que você é uma pessoa de bem, uma pessoa bem sucedida ou qualquer outro tipo de coisa. Mas não é bem assim. Quem reconhece as suas emoções, quem reconhece quando algo está errado, quem reconhece que precisa de ajuda e que busca tratamento e que está ali para perceber peraí, tem algo que eu não estou vendo, tem algo que eu preciso olhar com outros olhos, peraí, eu preciso de ajuda nisso aqui que eu não estou conseguindo sozinho, isso não é fraqueza. Essas pessoas, pelo contrário, elas são muito mais capazes de realizar mudanças, de promover transformações quando elas reconhecem essa necessidade de ajuda. Então, se você se sente constrangido ou constrangida em determinadas situações, compreenda-se primeiro, aceite-se primeiro, trate-se com gentileza, que é o que eu sempre peço para os meus pacientes, acolha-se, tome a responsabilidade sobre seus tratamentos, a sua melhora alimentar, sobre o fazer silêncio e se ouvir, ouvir as respostas das perguntas que você sempre se faz, porque muitas vezes o estado de ansiedade faz você ter tantas dúvidas e ter tantas perguntas, mas muitas vezes a gente não ouve as respostas que vem internamente. então eu convido você que sente vergonha a silenciar, a se acolher, a se respeitar, não é culpa sua, busque ajuda se precisar, medite, busque ajuda para aprender, não diga que não é para você, porque vai te ajudar muito, mas eu quero te dizer, você não precisa sentir vergonha. Mesmo que diversas vezes você já tenha se sentido com muito constrangimento, o tratamento melhora tudo isso, mas a primeira aceitação começa com você. Se você curtiu esse vídeo e acredita que pode ajudar outras pessoas, clica no curtir, compartilha em seus grupos, inscreva-se nesse canal se você ainda não se inscreveu e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!